A decisão do título de campeão da Copa das Forças de Segurança Pública no Juruá aconteceu na tarde do sábado dia 24 de dezembro no Campo Society da Polícia Penal em Cruzeiro do Sul. Os donos da casa receberam o time do exército e apesar do entrosamento e da experiência da equipe, o time não conseguiu segurar a velocidade do aniversário. E foi derrotado por 2 a 0. O exército levou vantagem no confronto na parte física. Com o time mais jovem, conseguiu dominar a partida e vencer o duelo. Apesar do exército ter um time mais jovem, o jogo foi bastante duro com muitas faltas. A polícia penal não conseguiu impor o seu jogo como fez durante a competição. O time até começou bem, trocando passes, mas não conseguia acertar as jogadas de ataque. A marcação era firme e todas as vezes que o exército recuperava a bola, já puxava o contra-ataque. No primeiro gol, a polícia penal saiu tocando bola e avançou pelo lado direito com Sandro, que conseguiu livrar do marcador, mas a finalização foi fraca. A resposta do exército foi de imediato. O goleiro já saiu jogando no meio e sem marcação. O jogador avançou e deixou o atacante em condições de abrir o placar. Na segunda etapa, o time da casa buscava empatar o jogo e teve a chance de uma cobrança de falta, mas a bola acabou indo para fora. Com a chance desperdiçada, o adversário aproveitou uma cobrança de escanteio, em que a bola ficou sobrando dentro da área e a defesa não conseguiu afastar. E o exército chegou ao segundo gol. O capitão do time campeão destacou a raça da equipe para sair vencedora da competição. Graças a Deus, Deus abençoou nós com a sua vitória hoje. Fez a gente ganhar o jogo de 2x0, com o apoio aqui de todo mundo. Todo mundo do nosso time de parabéns, da polícia penal também, fizeram uma partida excelente. Mas hoje a gente saiu com a vitória, graças a Deus. Qual é o trabalho que você faz do time durante essa competição? Perdemos o primeiro jogo por W.O. Felizmente a gente chegou atrasado por causa do trabalho. Não cumprimos o horário, perdemos. Mas depois a equipe se reuniu aí, se organizou e de lá para cá foi só a vitória. A Copa das Forças de Segurança Pública reuniu equipes da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul do Acre, de Guajarar, no Amazonas, da Polícia Civil do Acre, do Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Aeronáutica, Exército e a Polícia Penal. A competição homenageou o desportista cruzeirense Barbosinha, que tem um longo currículo no futebol do Acre. Campeão! Black Campeão! Black Campeão! Black Campeão!